A CIDADE NO BRASIL 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 Então o Google Plus tem uma importância sim, eu acredito que 2014 vai ser o ano do Google Plus como rede social aqui no Brasil Dando continuidade a nossa perspectiva e as tendências para a web em 2014, em quarto lugar aparece o YouTube O site de compartilhamento de vídeos que é campeão de audiência na internet E está em segundo lugar como o site mais pesquisado pelos internautas, só perto para o Google Por que o YouTube é uma tendência para 2014? Por justamente o Google ter criado um modelo de negócio muito atrativo e muito lucrativo dentro do AdSense Que é um programa já muito conhecido para quem é webmaster e é blogueiro também O que o Google fez? Ele criou uma plataforma muito específica de publicidade para o YouTube Toda vez que você vai assistir um vídeo, aparecem lá aquelas propagandas de 1 minuto e meio, 30 segundos, 15 segundos Que tem a opção lá do SkipEdge ou ainda aqueles bannerzinhos de publicidade que aparecem no vídeo Que você pode comprimir de acordo com a sua tendência ou clicar nelas Todos esses modelos de publicidade tem um valor muito específico E para anunciar também tem um valor muito específico E a gente percebe que os canais estão começando a ganhar muito dinheiro com esse tipo de modelo Quando eles fazem vídeos independentes E as pessoas estão investindo cada vez mais em vídeos O próprio YouTube esse ano criou um curso voltado para o desenvolvimento de canais profissionais na internet E ele está incentivando que as pessoas criem conteúdo independente na internet A partir disso ele também está incentivando que as pessoas comecem a ter receita A gente tem grupos de humor como o Porta dos Fundos e o Parapernário Que vivem justamente da receita dos seus canais do YouTube Então eu acredito que o YouTube é uma tendência na internet muito forte para 2014 E eu espero que cada vez mais a gente tenha canais independentes Não só de humor, mas também jornalísticos, de variedades, enfim Sobre os mais variados assuntos Em terceiro lugar, nas nossas perspectivas e tendências para o web em 2014 Aparece o Facebook A rede social criada por Mark Zuckerberg Ela está em queda aqui no Brasil E quando eu falo em queda, não significa que ela vai perder audiência Ou que está perdendo popularidade É que para as empresas, para os webmars, para os blogueiros O Facebook deixou de ser um site atrativo Que gerava link, que gerava visitas E que gerava engajamento A gente está começando a perceber que o Facebook está se tornando um site Que as pessoas estão lá para postar cada vez mais a vida pessoal Fora que o Facebook não trabalha com conteúdo em tempo real E para você ter visibilidade dentro da rede social Você tem que pagar por essa visibilidade Se você tem uma fanpage ou até mesmo um perfil Pode ter certeza que todo o conteúdo que você escreve Não é visto por todos os seus amigos ou por todos os seus seguidores O Facebook está convidando os produtores de conteúdo A comprar espaço de visibilidade O que para o Facebook pode ser um modelo de negócio lucrativo Ou até mesmo está engatinhando Porque a gente não sabe também até que ponto Essa compra de espaço vai gerar mesmo o retorno Ou o engajamento necessário Para que o seu projeto na web tenha sucesso Então as pessoas estão começando a ver Que infelizmente o Facebook está deixando de ser um atrativo na audiência É claro que ninguém vai deixar de ter uma fanpage Ou de deixar de ter um perfil no Facebook Mas a gente já começa a perceber que está acontecendo uma queda Por justamente o Facebook obrigar Para quem tem páginas profissionais na internet A pagar por visibilidade Pode ser que no meio do caminho, em 2014 A direção do Facebook reveja esse conceito Mas até o exato momento o Facebook está se mostrando Uma rede social que está em queda nesse sentido Além disso, a gente já sabe por pesquisas Que o próprio usuário mais jovem Principalmente a faixa do adolescente Está saindo do Facebook Porque os pais começaram a entrar nas redes A monitorar os filhos E os adolescentes querem privacidade Então o Facebook tem que lidar em 2014 Com essas duas possibilidades E reverter esse quadro Não deixar que os jovens saiam de vez das redes E ao mesmo tempo criar esse diálogo maior Da visibilidade do espaço para quem trabalha com o Facebook De uma maneira profissional É um desafio, mas que não é impossível A gente pode ver que a rede social teve justamente Um crescimento espantoso no Brasil nos últimos dois anos Por justamente ser uma alternativa De mais caracteres em relação ao Twitter E justamente por suprir uma deficiência do Orkut Que era a questão dos crimes que estavam acontecendo Em relação à pedofilia E da invasão de privacidade E o Orkut deixou de ser uma rede social Muito quista aqui no Brasil Lógico que ainda tem seu público E o Facebook pegou esse espaço E se tornou hoje uma das redes sociais mais usadas do Brasil Mas ao mesmo tempo ele está vivendo esse período de transição De queda Pode ser que ele consiga reverter Pode ser que não Vamos acompanhar em 2014 Para ver como é que vai ser Como é que o Facebook vai reagir a esses novos desafios Em segundo lugar para as nossas tendências para a web em 2014 Estão os aplicativos para smartphone e tablet Eles foram um sucesso em 2013 E a tendência para que 2014 seja ainda mais A questão é que os aplicativos se tornaram fenômeno A gente tem aplicativo para tudo Aplicativo para lembrar que tem que comer Aplicativo para acordar Aplicativo para ver vídeo Aplicativo de conversa entre os amigos E a questão é que os aplicativos se tornaram fenômeno E a tendência é que eles se tornem Ou ocupem o lugar que as redes sociais já tiveram na internet Há uns anos atrás Inclusive os aplicativos são um novo modelo de negócio Não só para as startups Mas inclusive para os empreendedores individuais A tendência é que isso se estabilize ainda mais no mercado E que a gente comece a ter uma nova demanda Na questão do entendimento da web Antigamente a gente tinha que preocupar do nosso assessorado Da empresa ou do nosso blog Ter um perfil em rede social Eu acredito que em 2014 a preocupação vai começar a ter Por exemplo, se você tem um blog Se você tem um site Se você tem um assessorado Que tenha presença na internet A questão é pensar um aplicativo cada vez mais personalizado É bem possível que em 2014 ou nos próximos anos Blogueiros Webmaster tenha aplicativos próprios Se é que já não existe Eu acredito que vai ser um novo modelo de negócio E tem tudo para crescer ainda mais Não só em 2014 Mas para os próximos anos Então os aplicativos são uma forte tendência Para a web em 2014 E eu acredito também que eles vão ocupar o lugar das redes sociais Não só na questão da importância Mas de faturamento comercial E para finalizar as nossas tendências para a web em 2014 Em primeiríssimo lugar está o empreendedorismo digital O empreendedorismo digital tem sido uma vertente muito usada Por profissionais que estão querendo se lançar de forma pioneira no mercado Ou além disso criar novas possibilidades de negócio na internet Eu acredito que em 2014 Muitos profissionais liberais Comunicadores Jornalistas Vão investir cada vez mais em conteúdo na web E criar espaços próprios na internet Não só em modelos de negócio Mas principalmente uma alternativa ao mercado de trabalho Que está cada vez mais competitivo E pensando de uma maneira cada vez mais analógica Há uma divergência Principalmente na questão da publicidade Quando a gente fala em empreendedorismo digital A gente também tem que pensar no modelo alternativo De como é que esse negócio vai ser rentável E a grande questão da internet hoje Por mais que o empreendedorismo digital seja uma tendência forte Como foi em 2013 Eu acredito que vai ser ainda mais em 2014 A gente tem que começar também a pensar Em um novo modelo de negócio para a internet Não dá mais para a gente pensar modelos de publicidade Baseados apenas no clique Ou na comissão por venda de produtos Eu acredito que a publicidade na internet Precisa ser repensada E 2014 por ser um ano de fomento do empreendedorismo digital É um ano excelente para a gente começar a pensar E a questionar novos modelos de publicidade na internet E você, curtiu essas tendências para a web em 2014? Acha que faltou alguma coisa? Então não deixe de participar via comentário Ah, para ver essas e outras notícias Acesse www.cafecomnoticias.com E não deixe de se inscrever neste canal no Youtube Um forte abraço Uma boa semana para você Tchau 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 Tchau